Responda rápido, a média geométrica entre os números 12, 27, 4 e 1 é igual a quanto? Já sabe a resposta, vou fazer aqui para você. A média geométrica, pessoal, é a raiz enésima, como eu tenho quatro termos, é a raiz quarta do produto de 12 vezes 27 vezes 4 vezes 1. Legal, né, professor? Só que, olha só, 12, pessoal, vou fazer direto para vocês, tá? 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3, que é a mesma coisa que 2² vezes 3. 27 é a mesma coisa que 3³ e 4 é a mesma coisa que 2². Então, agora fica mais fácil a gente reescrever a nossa raiz. 12 fica 2² vezes 3, 27, 3³, 4, 2² e 1, ele continua aqui. E o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai agrupar agora os termos, olha só que legal. O 2, observe que ele vai ficar a quarta. 2¹⁴. E o 3, ele também vai ficar a quarta. E como um elemento neutro na multiplicação, eu já posso esquecer dele aqui. E como eu tenho 2¹⁴ e 3¹⁴, tudo isso multiplicando dentro de uma raiz quarta, eu posso tirar o 2 e o 3. E aí fica a nossa resposta. 2 vezes 3 vai dar 6, gabarito, letra A. nowa,anni... ifer de uma... 2¹⁴. 8¹¹¹¹! 8¹¹¹